O meu cabarelo Eu passo o dia todo na janela Olhando naquela estrada Ai, que saudade dela Olhando naquela estrada Ai, que saudade dela Na casinha onde nós dois morar Por enquanto nada mudou A toalha do seu último banho Tá do jeito que o meu bem deixou A toalha do seu último banho Tá do jeito que o meu bem deixou Minhas noites são mal dormidas É triste a minha agonia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia Eu consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia Minha vida é mal vivida Me tornei um qualquer sem valor Mal falado na sociedade Sem meu fim meu destino mudou Mal falado na sociedade Sem meu fim meu destino mudou Se um dia o meu bem voltasse Eu deixava de vez a bebida O cigarro e o vício do jogo E eu lhe dava outra vez minha vida O cigarro e o vício do jogo E eu lhe dava outra vez minha vida Uou! Saudade dela Música Um amigo me ligou dizendo Que te viu com alguém Mas aí eu não quis nem saber Nem perguntei com quem Meu amigo eu já tô de boa Separado há mais de um mês E se ela já tem outro alguém Eu ainda não sei E apesar da separação Existe um porém Eu não falo pra ela saber Mas prefiro não ver ela com ninguém Mas aí por coincidência ou não Eu estava tomando umas três Quando um cara sentou do meu lado Com a minha ex Sai daqui agora e some com esse cara Vocês dois não tem vergonha na cara Não sabe do risco que estão correndo Não confia em mim quando eu estou bebendo Der som me traz a conta Que eu vou embora Aqui tava bom Mas ficou ruim agora Tá vendo até eles dois Naquela mesa ali Vai ficar pequeno Pra nós três aqui E apesar da separação Existe um porém Existe um porém Eu não falo pra ela saber Mas prefiro não ver Ela com ninguém Mas aí por coincidência ou não Eu estava tomando umas três Quando um cara sentou do meu lado Com a minha ex Sai daqui agora e some com esse cara Vocês dois não tem vergonha na cara Não sabe do risco que estão correndo Não confia em mim quando eu estou bebendo Der som me traz a conta Que eu vou embora Aqui tava bom Mas ficou ruim agora Tá vendo até eles dois Naquela mesa ali Vai ficar pequeno Pra nós três aqui Música Música O meu cabareiro A voz da faquejada Se um dia eu resolver sair daqui E os nossos filhos perguntam E os nossos filhos perguntar por mim Não minta Não vá dizer que eu não fui fiel Eu sempre fiz o meu papel Não minta Não minta Os vizinhos vão ver que eu viajei E perceber que dessa vez eu não voltei Não minta Não minta Não importa se é feio pro meu nome Mas você me trocou por outro homem Não minta Não minta E os seus pais também vão querer saber Qual o motivo da nossa separação E eu espero Eu espero que você tenha coragem E assuma a traição Eu vou cair no mundo E vira um vagabundo Eu não quero mais O seu amor imundo Eu vou sair daqui Pra bem longe de ti Pra bem longe de tudo Saudade dela Os vizinhos vão ver que eu viajei E perceber que dessa vez eu não voltei Não minta Não minta Não importa se é feio pro meu nome Mas você me trocou por outro homem Não minta Não minta E os seus pais também vão querer saber Qual o motivo da nossa separação E eu espero que você tenha coragem E assuma a traição Que eu vou cair no mundo E vira um vagabundo Eu não quero mais O seu amor imundo Eu vou sair daqui Pra bem longe de ti Pra bem longe de tudo Eu vou cair no mundo E vira um vagabundo Eu não quero mais O seu amor imundo Eu vou sair daqui Pra bem longe de tudo Pra bem longe de tudo Eu vou sair daqui 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 Dessa vez Dessa vez o peito doeu Eu vou sair daqui 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 Se a saudade hoje lhe maltrata Não sinto falta nem de um beijo seu Se a saudade hoje lhe maltrata Não sinto falta nem de um beijo seu Eu já chorei Mas quando eu chorei Você não mudou Eu já chorei Mas quando eu chorei Você não mudou Saudade dela Fiquei chorando e você foi sair Mas lá na frente se arrependeu Eu sinto muito, sigo o seu caminho E por favor deixa eu seguir o meu Se a saudade hoje lhe maltrata Não sinto falta nem de um beijo seu Eu já chorei Mas quando eu chorei Você não mudou Eu já chorei Mas quando eu chorei Você não mudou Mas quando eu chorei Você não mudou E o cabanet A voz da vaquejada Como um sonho, como um rio deslago em mim Eu me entrego como alguém que está no fim É minha vida É minha vida É o vento que varreu a tempestade É a chuva que molhou minha saudade É minha vida É minha vida Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul, o norte, é o meu país É minha vida É a paixão que não tem cura A varra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim É minha loucura Como um pássaro ferido Como alguém que está perdido Coração tá cada vez pior Solidão rondando a casa A paixão da criosa A saudade é cada vez maior Como um rio que está secando Como o sol se apagando Coração só quer morrer Como um cristal quebrado Um menino abandonado Tô vivendo por viver Saudade dela Saudade dela Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul, o norte, é o meu país É minha vida É a paixão que não tem cura A varra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim É minha loucura É uma loucura Como um pássaro ferido Como um pássaro ferido Como alguém que está perdido Coração tá cada vez pior Solidão rondando a casa A paixão já criosa A saudade é cada vez maior Como um rio que está secando, como o sol se apagando Coração só quer morrer Como um cristal quebrado, um menino abandonado Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Juntou a minha carência com a tua ausência E eu chorei Juntou a realidade com a minha saudade E eu voltei Sem você fiquei no meio do caminho E aprendi que não sei andar sozinho Eu sou um homem sem amigo e sem família Sem eu ter carinho Sem você não tem começo e não tem fim Essa vida não é vida pra mim Tô machucado por dentro e por fora Me aceita aí Sem você minha vida mudou de repente Eu preciso de ver como é só sobre a gente Eu estou tão sozinho Me dá um carinho Eu estou carente Foi de cabeça quente Foi de cabeça quente que eu decidi Terminar com você de uma vez e partir Mas sem você por perto Não deu nada certo E eu estou aqui Eu sou um homem sem amigo e sem família Sem eu ter carinho Sem você não tem começo e não tem fim Essa vida não é vida pra mim Tô machucado por dentro e por fora Me aceita aí Sem você minha vida mudou de repente Eu preciso de ver como é só sobre a gente Eu estou tão sozinho Me dá um carinho Eu estou carente Foi de cabeça quente que eu decidi Terminar com você de uma vez e partir Mas sem você por perto Não deu nada certo E eu estou aqui 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 Amigo, eu estou aqui Amigo, eu tô gastando da mulher errada É um risco de vida porque ela é casada O marido é valente, morre de ciúmes dela Mas ela é quem domina ele Eu estou pulando a cancela Eu estou pulando a cancela Mas ela é quem domina ele Eu estou pulando a cancela É que eu estou errado É que eu estou errado Mas o amor falou mais alto Se eu entrar num jogo Ou eu ganho Ou eu empato E agora eu vou com tudo Pra viver essa paixão Vou jogar ela em meu cavalo E sumir no chapadão Vou jogar ela em meu cavalo Vou jogar ela em meu cavalo E sumir no chapadão Saudade dela Saudade dela Vou levando na garupa Minha mulher amada Galapando no cenário De uma noite enluarada Nesse dia a gente faz Até em cima do céu E desse dia em diante Eu só faço amor com ela E desse dia em diante Eu só faço amor com ela Minha maior alegria É correr nas vaguejadas E o meu sonho é Ver ela na arquibancada Se eu perder o bolso Ela impede o meu choro Minha menina Meu tesouro Ela é o meu troféu de ouro Minha menina Meu tesouro Ela é o meu troféu de ouro Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Já tá no meio Já tá no meio do gato Ao vivo no Instagram Você está na muro Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Minha menina Desce, a vaqueira enlouquece A novinha pensou que a vaqueira não mexe A vaqueira desce, a vaqueira enlouquece A novinha pensou que a vaqueira não tinha Uma vida de luxo e uma casa granfina Só porque a vaqueira cinco da manhã Já tá no meio do gado ao vivo no Instagram Mas é que ela não gosta de ostentação Mas só anda na moda pagando de carrão Ela chega enrochando e a galera enlouquece E a novinha pensou que a vaqueira não mexe E a vaqueira desce, a vaqueira enlouquece A novinha pensou que a vaqueira não mexe E a vaqueira desce, a vaqueira mexe E a novinha pensou que a vaqueira não mexe O meu cabareiro A voz da vaqueira Minha vaqueira é cigama e tem sangue baiano Conheci esse mês e já estou me casando A vaqueira é cigana e tem sangue baiano Conheci esse mês e já estou me casando Quando eu lhe conheci, ela me disse vaqueiro Quinze anos eu tenho e sou do mês de janeiro Minha mãe é cigana e ela sempre me diz Case com a vaqueira e seja muito feliz Eu me amarrei no jeito daquela ciganinha Só não tinha idade, mas o resto ela tinha Seu olhar me deixou enfeitiçado demais Fui na mesma hora conversar com seus pais E na segunda-feira eu fui na casa dela Só pra conhecer a família dela Só pra conhecer a família dela Fiquei a semana toda e quando foi no domingo Eu disse vou embora Eu disse vou embora e ela vai comigo Minha vaqueira é cigana e tem sangue baiano Conheci esse mês e já estou me casando A vaqueira é cigana e tem sangue baiano Conheci esse mês e já estou me casando Saudade dela Saudade dela Saudade dela Eu fui na casa dela Eu fui na casa dela Só pra conhecer a família dela Fiquei a semana toda e quando foi no domingo Eu disse vou embora e ela vai comigo Minha vaqueira é cigana e tem sangue baiano Conheci esse mês e já estou me casando A vaqueira é cigana e tem sangue baiano Conheci esse mês e já estou me casando Música 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 Perdoe meu grande amor Mais uma vez Mais uma vez Música 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 Eu sei que se eu voltar vou ser traído novamente Eu sei que infelizmente eu vou chorar, eu vou sofrer Mas quando me contaram que aquele homem te bate Senti uma vontade de chorar e de morrer Eu sei que sou errado e não vou consertar o mundo Mas acho vagabundo homem que bate em mulher Eu não sei quantas vezes fui traído nessa vida Mas ela tem direito de escolher quem quiser Na boca que ele bate quantas vezes já beijei No corpo que ele surra quantas vezes fiz amor Até onde eu nasci o homem é homem de verdade Quem bate em mulher é um govardo e traidor Eu vou fazer com ele tudo que ele te fez Mostrar que mulher não se bate nem com uma flor Comigo cabarei, a voz da faca e janta Comigo cabarei, a voz da faca e janta Levia a primeira vez, fiquei emocionado Me encandeei com teus olhos, por ele fui donado Quando a gente se beijou, o meu corpo se arrepiou E o coração confirmou, eu estou apaixonado Por ela fica agamado e ela ficou também Cheguei a me declarar, te amo mais que ninguém Começou nossa novela, fiquei logo ao lado dela E a canção que eu fiz pra ela é você que eu quero ver Eu nunca gostei de alguém, como eu gosto de você Não posso ficar a um cento e um instante sem te ver Seus dentes da cor de giz me fazem muito feliz Você parece a atriz mais bonita da ver Uma hora sem você é um ano de saudade Se eu vou dormir, falta o sono, vou comer, falta a vontade Quando você se ausenta, a saudade me atormenta É você quem alimenta a minha felicidade Essa é a pura verdade, minha verdadeira flor Eu passo as noites pensando em teu corpo sedutor A tua beleza é tanta, o teu olhar me encanta E a voz que sai da garganta só te chama, meu amor Teu sorriso encantador elimina o meu fracasso Me alegro quando te vejo, me animo quando te abraço Você é minha querida, minha joia preferida Passo sem tudo na vida, mas sem você eu não passo Você sacude um laço, lança o meu coração E o passarinho do amor caiu no meu azarpão Juntou a água e a sede, o armador e a rede Como a tinta une a parede, Deus fez a nossa união A grande admiração que eu lhe tenho é sem fim Você representa as flores mais bonitas do jardim A mais linda do buquê que eu só escolhi porque Eu nasci só pra você e você nasceu para mim O meu cabareiro Quem não conhece o motivo do meu frango E me perguntam por que choro tanto assim Eu tô chorando por causa de uma mulher Que me deixou nessa solidão sem fim Se Deus do céu atendesse o meu pedido Fazia ela voltar de novo pra mim Se Deus do céu atendesse o meu pedido Fazia ela voltar de novo pra mim E a paixão tomou conta do meu peito Por causa dela sou capaz de enlouquecer Já fiz de tudo pra esquecer essa mulher Por mais que eu faça não consigo esquecer Do que me resta é desgosto e nada mais Na minha vida nunca mais tive prazer E o que me resta é desgosto e nada mais Na minha vida nunca mais tive prazer Já mandei carta, já mandei muitos recados E até hoje não tenho notícias dela Todas as noites no silêncio do meu quarto Quando me deito, durmo e sonho com ela Mas quando acordo, olho e não vejo ninguém Choro baixinho lembrando dos beijos dela Mas quando acordo, olho e não vejo ninguém Choro baixinho lembrando dos beijos dela A minha vida é um inferno de amargura Porque não tem nenhum que eu amo loucamente Não sei por que eu nasci com esse destino De amar tanto e sofrer eternamente Eu tô sofrendo pelo amor de uma mulher Que tem no peito o coração de uma serpente Eu tô sofrendo pelo amor de uma mulher Que tem no peito o coração de uma serpente Saudade de uma serpente Saudade dela